O que me dói mais nisso tudo Eu penso, julguei-me longe dos meus filhos, disse eu penso Não é pedir muito não Chamas amor de pai, amor de pai Afeto, isso é afeto, isso é afeto Amor de pai, só quero proteger os meus filhos Afeto, isso é afeto, isso é afeto Amor de pai E o pior é que eu me lembro O que eu nem sou um bom pai Eu digo que eu trabalho para preparar o futuro dos meus filhos Mas no presente eu não pensei Ai, eu só peço Meu Deus, eu peço Julguei-me longe dos meus filhos, disse eu penso E se for pedir muito Então eu não sei o que dizer Afeto, isso é afeto, isso é afeto Afeto, isso é afeto, isso é afeto Amor de pai E se o amor falasse Talvez eu não diria o quanto eu amo Mas isso até eu sei dizer Só não soube mostrar Só peço Tu nunca peço Julguei-me longe dos meus filhos, disse eu penso Não, não é que eu tenho muito, não Isso é amor do pai Amor do pai Afeto Meus amores Isso é afeto Meus amores Isso é afeto Isso é afeto Isso é afeto Amor do pai Isso é afeto Isso é afeto Isso é afeto Tchau, tchau.